Olá pessoal, olá pessoal, começando o nosso vídeo de hoje, a nossa receita e a nossa entrega no nosso jogo Vamos colocar isso lá que está muito pesado, olha, basta só para você ver Vamos fazer uma receitinha, mais uma receita daquela que a Ali gosta Uma das receitas dela porque estamos falando na menina Nosso vídeo é um pouquinho animado, alegre, porque meninos gostam de alegria, de felicidade Hoje eu estou muito feliz porque eu conheci mais umas crianças aqui do outro lado do seu lugar E eles fazem uma alegria, porque eu fico feliz só de vê-las brincando lá do outro lado E como estamos contando, falando de história infantil, vamos fazer mais um pratinho da menina da nossa história E passar para você os assuntos que darão continuidade ao nosso segundo episódio Hoje é a primeira parte do nosso segundo episódio do nosso jogo Desafios na série Fai E em forma Play Que quer dizer jogo Vamos lá, deixa eu colocar aqui, está pesado isso E virar a câmera para lá, para darmos início à nossa receita Que receita, gente, que seria, podia ser feito até por uma criança Que é o nosso estrogonofe de frango Que vamos fazer, porque é rapidinho Porque assim o vídeo não fica comprido E dará tempo para passar para você O que vamos, o que vai ser O que vai ser, o que vai acontecer hoje No episódio, ok? Vamos lá Vou botar aqui Já, para cá Aqui é nós mesmos, nós mesmos, Deus Estamos tão sós quanto as crianças que estão lá no fogão Mas queremos a pia Quanto as crianças que estarão, que estão aqui Aqui, 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 tem que achar aqui a bandeira Já foi, ai, tem que estar escuro assim Ah, a forma que está a porta Porque eu tinha tirado o tanquinho daqui Aí aparecia, ok Eu não quero essa porta aí aparecendo Vamos lá Vamos lá, olha Vamos lá, vamos lá E meio fácil Tudo aqui já está limpinho Que eu complemento Que vamos fazer também É cortar o frango Rapidinho Corta o frango em cubinhos Todo mundo sabe fazer isso Mas Temos que preparar Porque é a receita Que a menina Ali gosta Ela gosta disso E é como se fosse a mãe que estivesse preparando O nosso Tema de hoje está falando de emoção Muita emoção Ainda continua falando de emoção Ontem era emoção e oração E hoje continuamos Falar de emoção Porque saudade gera emoção Busca gera emoção Acontecimentos novos Como pode ver O capítulo de ontem Parou lá Na menina Indecisa Perdida Porque não sabia que caminho seguir Porque ela estava diante de três possibilidades Três caminhos Chamando Chamamos isso de Enjuviada E era assim que ela se sentia Sem saber para que lado Pedir E aí Parou Para Foi onde veio a lembrança Da casa De sua mãe Dos costumes Da comida Por isso É emocionante Esse capítulo Corta A carlinha aqui Dá aquela temperadinha Eu ia fazer isso aqui E eu aconselho que façam Deixando já a carlinha temperadinha Previamente Eu sempre falo isso Eu tenho ali Previamente Que ia fazer ontem Não consegui Hoje também não consegui Porque ela está tão congelada Que eu optei por fazer outra Mas pode ser assim também Você pode fazer assim na hora Porque olha Nos reality Que estamos acompanhando E agora A emoção está geral Porque eu estou chorando Sem querer Sentada no sofá Assistindo Porque os episódios Agora estão sendo contados E preparados Por crianças E acredite Elas têm Habilidade No fogão Mais que eu Mais que qualquer adulto Está de encher os olhos Está muito emocionante De verdade Porque você precisa entrar Para ver Essa parte lá Agora Onde eles estão Quem está cozinhando São crianças Vamos pensar nessas possibilidades Ainda daqui até o final O final do nosso reality Vamos pensar nessa possibilidade Ainda De fazer algo nesse sentido Mas não estou prometendo nada Porque eu tenho Mesmo dificuldade De gerar esses tipos De conteúdos Então não é promessa É só Pensamentos Vagos Exatamente como estão Nossos Nossos meninos Aí pela floresta Eu vou fazer Aqui o nome desse Estrogonócio É com o que tem Porque Falta muita coisa Então eu vou fazer o que Com o que tem em casa Então Meu Estrogonócio Com o que tem Comenta aí Deixa nos comentários Como é o seu Estrogonócio O que é que você coloca Como é que você faz Porque o meu Porque o meu É com o que tem Com o que tem O nome do meu Estrogonócio Tanto que eu não Coloco primeiro A franja Sozinho Para selar Eu já jogo Com tempero Para que a cebola Não fique Com gosto forte Nem aparecendo Vamos começar Pela cebola Depois a gente Bota aqui Depois aqui Vamos fazer Sazão Não vou botar tomate Porque eu vou botar O molho Então Dispenso o tomate O corrente Eu boto mais no finalzinho E Isso aqui Vamos preparar O acompanhamento Vamos lá Vamos voltar aqui Para o fogo Agora Agora sim O fogão Fodeu o fogão? Ok Tá lá o fogão E o quintalzinho lá Vou desenhar O que precisa Doar floresta Vamos lá Uma esquentadinha Tem mais alguma coisa Que eu vou Colocar No nosso Quistar O nosso Isso ainda tá bom? Eu vou dar uma lavadinha Aqui Porque Quando eu tô assim É assim que faz isso Você Dá uma lavadinha aqui Deixa aqui Descansando Reservado Pronto O nosso olho Deu aquela esquentadinha Básica Vamos Para lá O meu gastron O meu gastron Aqui Descilação É Na mão da roda Pela cebola Se eu virar pra cá Pra você ver Porque eu já mostrei Vamos lá Nessa cebola Daqui a pouco a gente vira pra lá Pra gente fechar Passar ali Dar o nosso tema Esse mês de setembro Foi interessante Tiramos a trilha Que colocaria Que só vírgamos Com panela E colocamos o som Da garrinha Mas ela foi lida ali Que o final de semana Já não vinha Dar uma boa refogadinha Aqui Na cebola Isso é um prato Que várias pessoas Fazem de forma diferente A pessoa faz de uma forma diferente Faz de uma boa refogadinha E agora Eu tenho uma coisa Que eu vou mostrar aqui pra vocês Pra alguém visitando Nossa cozinha hoje Olha que tá aqui Amiginha Mais uma amiginha da Ale Isso é de bem claro Eu vou fazer uma foto Eu vou fazer uma foto Eu queria fazer a foto Mas não Eu sigilo ela Não vê Como é que faz essa foto Porque se ela não voar É bom Ela tá vivona Cadê a bicha Ok 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 Vamos fazer uma foto Bem legal Nossa Daqui a pouco ela voa E eu não bato a foto E olha Olha não voou Olha só Voou no final Olha Olha só Que legal Gente Ela merece mais uma Bate Vai Deixa eu tirar a minha cara Aqui e deixar com a foto E a menina Nossa Nossa Que churro Agora vou embora Pra demorar Hum Já tava na flor Limpinha Você tem que dar uma refogada Que fora Pra ele ficar Ficar duro Mas bem refogado Deixa eu tirar aqui Vou mostrar ela Lá na flor Cadê a bicha Não acredito que ela voou Ela tá aqui Aqui Ela tava aqui na flor Por que que eu tô mostrando isso Porque estamos próximo da primavera E a nossa menina Nossa atriz Nossa grande heroína Está nesse momento Olha tem mais uma Olha aqui onde tem uma Olha Olha aqui a outra Que legal Nesse momento Ela está na floresta E está Com a companhia Desses Lindos animais Que são as borboletas Vamos voltar pra cá Pra ver a nossa Nossa panela Vou colocar um pouco de margarina Que é um dos fatos que também que precisa Para dar um brilho E um sabor Porque tem pessoas que botam até queijo Não é o caso Porque eu não vou colocar Porque eu não tenho No momento E quero adiantar aqui também Para não demorar Vou botar aqui Nosso tempero de sempre Um pouquinho Aqui agora Pra ter um cheirinho Orégano E aquele cheirinho E pegar Acabou Porque Tô botando a carne na hora Tô botando na hora Isso aqui é bom você botar Como eu falei Que tá na geladeira lá Já tava temperado Mas vamos ter que Estão geladas A geladeira Porque não se acontece Você precisa de ligagem Onde está geloso Você precisa de tal Mais um pouquinho Hum Tá tudo Não gostei Bota o O terceiro Gostou O sal agora Pra botar um pouco Não Não precisa botar Na dali O que não é criança Eu vou colocar na minha, mas estamos falando de receita infantil, no caso eu não colocaria. Só que essa aqui, você vai comer, aí eu posso colocar. Só um pouquinho, só. Só para refogar a tabula e a água. E aí quando você colocar o orégano com a cebola, uma margarina, vai ter um cheiro maravilhoso. Também para curar de sabor, porque eu acabei de temperar o frango, se você não coloca nada para curar o sabor, não vai ficar tão comestível, tão pouco, como você gostaria, isso aqui. Não vai precisar de aquela bagunça ali, mas não está dando jeito. Ali é a caixa de coco que eu guardei ali, pessoal, olha. Minha caixa de coco que eu guardei ali. A bagunça ali mesmo é não, são os corpos, porque você não deve deixar no chão, diretamente no chão. Porque duas coisas que você deve fazer com o corpo. Além de você manter ele nessa casca, que você, no caso eu ganhei a caixa inteira e feira, muito, você deixa essa casca aqui, porque você protege. Se você descascar com o outro para guardar, ele estraga rapidinho. Mesmo na geladeira, ele estraga mais rápido. Mas assim não, assim dura anos, dura muito tempo assim e sem colocar no chão. Por isso que eu coloquei aqui no alto, ali no alto e na casca. Você só tira quando você for usar. Até uma semana antes pode, mas pouco tempo quando você for usar. Vamos colocar agora o pimentão. Para completar aqui o nosso cabelo. O pimentão já tem que ver até que fica gostoso, né? Vamos colocar essas casinhas. O pimentão não precisa retornar muito, porque esse lado já pegou o tempero. E para que ele dê aquela beleza de colorido, o pimentão, você já pode colocar assim no final, quando é só colocar as outras coisas. E aqui, agora você vai colocar o pimentão. O pimentão já está indo no molho. Para completar o pimentão. Você pode fazer o seu molho. O seu molho. O pimentão vai ser pronto, mas você pode fazer aquele molho, aquele tempero que eu deixo lá. Porque eu não fiz o meu ontem ainda. Eu vou fazer por esses dias. Aí eu não tenho. Então eu estou colocando esse e está pronto. O pimentão. Eu só... Você tem o gás, não vem assim? Tira o fogo todo. Você só coloca o creme do leite para finalizar. Porque creme do leite não pode deixar mais que 5 minutos no fogo. Você só coloca ele para finalizar. Então você faz todo o passo a passo, todo o processo. Refoga o frango. Coloca tudo o que você vai colocar. Depois o molho. E no final o creme do leite. Porque assim que você botou o creme de leite Você precisa levar apenas 5 minutos ou menos E desligar Porque creme de leite Usa na maioria cru É pouco tempo de cozimento Vamos Enquanto ele demora Está um pouquinho aí Vamos terminar Para preparar o nosso acompanhamento Aqui mesmo Nessa forma melhor Você coloca mais um pouquinho de óleo Para preparar o seu acompanhamento Que também é a barba de orégano Eu vou colocar daqui a pouco Que é o nosso Giló berinjela Esse cupidinho Que eu vou cortar em pirinhas Para ficar diferente do Cortar aqui em pirinhas fungas Eu quero ele só para arrumar o prato Para quem gosta Eu não é do mundo que é amigo de Giló Principalmente criança Você tem que saber se a criança gosta Quando você for preparar um prato com Giló Você tem que saber para quem você está preparando Porque a maioria das pessoas Não gostam de Giló Inclusive criança Criança não gosta de Giló Berinjela, Giló Esse tipo de alimentos Você precisa conhecer minha criança Saber se ela realmente vai comer aquilo Ou não faça Um pouquinho de sal Um pouquinho de orégano Que dá uma refogadinha Ele amolece rápido até amolecer E você já começa a pensar Em desligar e preparar o seu prato Mas para dar Enfeitar mesmo o prato Agora vamos colocar aqui o nosso cointo Que é o dos pilares Depois daqui você vai colocar o Leite O que é o de leite E pronto Vou deixar o folhinho aqui para o prato Você pode botar para ver se quiser Vou gerar pimenta quase nenhuma Um pouquinho Vou ter só um pouquinho do frango Mas Tem pessoas que colocam a pimenta A pimenta em muitos pratos Mas tem que saber se a criança vai comer Tem esse costume E agora vamos soltar o nosso Estranho já está no ponto Vamos colocar o nosso frango direito Porque também não pode ficar duro Se aquele que tem que mexer e mexer Ele vai ficar duro Pode ligar Vou dar uma batadinha aí Eu gosto de deixar o creme do leite bem natural Bem preto E o segredo é esse Você colocar e desligar rápido Se você deixar demorar muito lá cozinhando Você vai perder esse fresco e essa naturalidade De creme do leite Mas não quebrou Estava embaixo do prato Um pequenininho embaixo desse A tendência é quebrar Mas não quebrou não Vamos começar a untar Nós adultos é mais enrolados que as crianças Gente Vocês precisam entrar lá Para ver o reality Na versão infantil que está lá Gente Nós adultos Não sei se por conta das preocupações De sei lá Nos preocupamos mais que eles Somos mais enrolados que os meninos Que as crianças pequenas Na cozinha Os chefes de um mirim Gente Eles dão um show Isso aqui olha Não tem a câmera ligada Não tem ninguém me impressionando E a gente se enrola toda Eles não Eles fazem um negócio Uma perfeição Que eu fiquei admirada Vamos preparar aqui nosso prato A nossa menina E hoje não vou fazer um arroz branco Nem um arroz Não coisa Vou fazer um arroz temperado E vai ficar um arrozinho Nem branco e nem Nem branquelo e nem Cheio de coisa verde Vai ficar um arroz temperado Aquele arroz temperado Esse aqui que eu estou simpando Que não é que eu vou Vamos pegar o nosso prato aqui Para entregar O nosso Tá bonito Isso aqui Queria servir Um vasinho Um arroz separado Eu vou colocar isso aqui Só para Vamos fazer aqui Olha a bagunça Olha a bagunça Tudo bem que a criança Está no negócio Brincando Olha a bagunça E eles conseguem fazer cada coisa bonita Você vai ver E entrar para ver Olha a bagunça Tá faltando cor nisso Tá faltando cor nisso Tá faltando cor nisso Então vai agora Um tomatinho aqui Porque tem oito Tem oito Tem oito Tem oito Tem oito Tem oito Tá faltando cor nisso aqui Vamos colocar uma coisa bonita Meu Deus Tem toda enrolada Criança, dá uma velha em nós Eu quero um tomatinho Tem oito Eu gostaria Aqui, isso aqui Já está bom Esse aqui Eu vou fazer Pronto Tá ótimo Aqui eu criei um verde Se vocês acham O que é que acham Do meu prato de chefe hoje O que é que acharam Do meu prato de chefe hoje Fazer foto desse lado Porque O sol está tirando É melhor virar para lá É melhor virar para lá Para ficar uma foto bonita Aqui o sol Está Muito forte A claridade E aqui está embaçado Sei lá Vamos ver Como é que ele aparece aqui Não apareceu ali não Eu tenho que falar Um tema Nossa Eu estou aparentemente calminha Mas não estou Vamos lá Acho que aqui vai dar um copo O que é que eu estou falando E fazendo essas coisas assim Falando Porque na hora de fazer Os nossos vídeos É o que temos que fazer Procurar melhor posição Melhor jeito Porque já não temos Ferramentas Já não temos As grandes ferramentas As câmeras Nada assim Para preparar Uma bela foto Uma bela filmagem Então Pelo menos procurarmos Tentar procurar Uma melhor posição Para que Nosso prato Apareça E fique bonito Lá na hora Nossa thumb Fique bonita Para que as pessoas Entrem e vejam Eu estou falando baixinho Hoje né Nossa Por que será assim Ficou bonito Ficou legal Game Dindim Em 60 segundos O que isso quer dizer Que você Agora você pode entrar aí E fazer Seus pequenos vídeos Tá Ganha É ganha É game Isso aqui não é ganho Ganho Imagina que eu leio do lado Ganho Dindim Em 60 segundos Dindim quer dizer Dinheiro Você pode ganhar dinheiro Em 60 segundos Por que Porque você pode criar Pequenos vídeos Em 50 segundos E aí você faz isso Na hora de postar Para que dê certo Você faz o que Você faz o seu Pequeno vídeo E você refazer a thumb Que é o que acabamos De fazer com o prato De acordo Aquilo que você for fazer E aí você coloca Olha o hashtag Hashtag Você escreve aqui Usa espaço aqui Você escreve Você coloca Hashtag E short Na hora de você postar Você escreve Pronto Você faz a hashtag Coloca short Nos seus vídeos Pequenos E assim você consegue Você posta E você posta Todos os dias Um vídeozinho pequeno De short E você consegue Ganhar dinheiro 60 segundos Porque os vídeos Terão tamanho De 60 segundos Realmente vídeos Pequenos E assim você Começa a ganhar Dinheiro Porque agora O Youtube Vai pagar Para essas pessoas Que já tem E que Querem Queiram Trabalhar Com pequenos vídeos Eu falei Nos nossos vídeos Lá Quando começamos O desafio Que Havia Muitas oportunidades Para você Trabalhar Olha aí Uma delas Hoje é segunda Terça Quarta Até quarta Feira Vamos falar Várias Formas Que você pode utilizar Para ganhar dinheiro E dinheiro de verdade Uma De hoje É exatamente Essa Você poderá Ganhar Dinheiro Com vídeos Pequenos Nós Nós Já fizemos Outros Vídeos E deixamos Ensinando Falando Como você Fazer seus Vídeos Pequenos Então você Entra no vídeo De hoje Coloca aí Seu Comentário Dizendo Se você gostaria De trabalhar Com vídeos Pequenos E aí Vamos responder A você Te Explicando Te ensinando Passo a passo Certinho Como você Continuar fazendo Esses vídeos Pequenos Porque não adianta Você entrar aí E pegar o seu celular E sair fotografando Qualquer coisa Falando duas Três palavras E dizer que Isso é um vídeo Pequeno Que você já vai Colocar Que não é bem Assim Você precisa Fazer um vídeo Focado Olha Você pode Fazer um Prato rápido Eu já Também Já coloquei Vídeos aí Que em 15 minutos Eu preparei Três pratos Claro Você vai Ainda Encontrar Uma forma De mostrar Esse prato Muito rápido Um sanduíche Por exemplo Se você já Vem com tudo Pronto E você só Vai montar O sanduíche E você consegue Fazer isso Em 60 segundos E você coloca O seu sanduíche Personalizado Diferente E já é um vídeo Você sabe Fazer algo Diferente Que alguém Não sabe Você faz Rapidinho Sua câmera Estava filmando E você Posta lá O seu vídeo Em 60 segundos E assim Você vai Criando ideias Novas E postando O seu vídeo Todos os dias Eu falei Esse na questão Ensinar Porque falamos Ensinar E aprender Mas você Pode Fazer De vários segmentos Você vê De que forma Você vai Fazer o seu vídeo Que nicho Você vai fazer O seu vídeo Porque você Não pode Ficar fazendo Todo dia De uma coisa Diferente Eu falei Até agora Os dois De comida Porque o que Acabamos de mostrar Estamos falando Do que A menina Ali come Desse momento Desse momento E aí Você Vai Tirar O seu Tipo De Nicho De coisa Que você Mais sabe Fazer Você vai Escolher Esse E vai Fazer Porque você Vai Precisar Criar Seu vídeo Todos os Dias Daquele Mesmo Jeito Sem mudar De nicho Porque assim Facilita Ainda mais Para o Youtube Encontrar E Você Ficar Dentro Desse Projeto De Cem Mil Reais Que o Youtube Está Disponibilizando Para essas Pessoas Que Quiserem Agora Começar A Trabalhar Com Shorts Que são Vídeos Pequenos Mas Prestem Atenção E façam O seu Trabalho Bem Feito Para que Você Não Fique De Fora Principalmente Você Que já Tem Vários Vídeos No Youtube Vídeos Gravados Consiga Aliar Esses Vídeos Ou Comece Já Preparando Seus Vídeos Porque Você Precisa Colocar Vários Muitos Vídeos Começar Trabalhar Olha Isso Como Um Trabalho Que é O que Falamos Aqui Formas De Trabalho E Amanhã Voltaremos Com Mais Ideias Com Mais Dicas Vamos Passar Rapidinho Para Fechar Referente A Continuação A mais A história Porque Falamos Agora Do Trabalho Mostramos A receita Mas Não Colocamos Nada Ainda Referente A O Andamento Lá Da História Rapidinho Olha Só Paramos Que Ontem Onde Falamos Assim A Música Música Do Jogo Essa Música Deverá Ser Exatamente Igual Aqueles Vídeos Que Passam De Domingo Lá Vídeos Bíblicos Aquelas Músicas Vinhas Daqueles Vídeos Bíblicos Quer ver A ideia De um Aquele Davi Golias O desenho Tem uma Musiquinha Linda Esse Tipo De Música Porque Estamos Falando De Estamos Falando De Uma História De Transformação Uma História Forma De Educacionar Então Tem Que Ser Uma Música Nesse Sentido E Aí Está Uma Outra Forma De Trabalho De Você Trabalhar Você Que É Compositor Você Que Cantor Você Que Gostaria De Fazer Essa Música Você Que Já Faz Essa Música Você Que Trabalha Com Esse Tipo De Material Porque Para Que Essa Música Exista Vai Ter Que Ter O Que Um Clipe Com Essas Letras É Uma Outra Forma De Trabalho Que Não É Minha De Entregar Podemos Até Contribuir Na Composição Com As Letras Que Pensamos Em Fazer A Letra Mas Optamos Para Dar Mais Uma Oportunidade A Você Também Fazer Sua Parte Você Criar Essa Forma De Trabalhar Com A Música Principal Da Nossa Historinha É Uma Forma De Trabalho Também Afinal Falamos Pega Tua Você Que Sabe Fazer Isso Existe Realmente Muitas Formas De As Pessoas Trabalharem Na Ensinar A Aprender Com A Nossa História Com Nosso Jogo Desafio Só Precisa Você Entrar E Se Colocar Dizendo Olha Eu Quero Trabalhar Você Fazer Isso Mostra Aqui Olha Que Essa Música Serve Não Se O que Você Entra Aí E Pega Sua Vaga Logo E Para Comentar Olha Chegando O Mês De Setembro De Outubro O Mês De Outubro Está Chegando E Aí O Que Vem No Mês De Outubro O Dia Das Crianças E Aí Amanhã E Depois Vamos Contar Mais Para Você Quais As Formas Que Você Poderá Trabalhar E Principalmente Para Que No Mês De Outubro Estejamos Com Produtos Prontos Para Nossas Trabalhar Com Esse Novo Forma De Levar Conteúdo E Atingir As Pessoas Dando Emprego Que É O Nosso Maior Objetivo Então Continue Acompanhando Nossos Vídeos Mostra Para Mais Pessoas Se Inscrevam Convide Pessoas Para Se Inscrever Porque As Oportunidades Estão Aí Só Precisa Nos Juntar Para Contar Essa História De Real Onde Poder Poderemos Ter Nossos Produtos Para Vender Porque Precisamos Vender Algo Para Conseguir Nos Sustentar E Sobreviver Por Isso Que Falamos Tanto Nas Vagas E Nos Em Primo E Assim Foi O Nosso Vídeo Para Hoje Vou Tirar A Foto Aqui Para Completar Vou Mostrar Para Você E O Nosso Vídeo Para Hoje Porque Nossos Vídeos São Menores De Trinta Minutos Não São Shorts Porque Já Temos Mais De Trinta Vídeos Nesse Segmento Nesse Sentido Shorts Já Temos Vários Vídeos Que Você Também Poderá Entrar Para Ver Como São Os Nossos E Criar Os Seus Lembrando Que Nossos Vídeos Ainda Não Sabíamos Quando Começamos Criar Os Nossos Vídeos Não Sabíamos O Tempo Que Teria De Seis Sessenta Segundos E Aí Temos Vídeos De Um Minuto De Segundos Até Dez Minutos E Você Pode Também Fazer Essa Variação E Criar O Seu Canal E Começar A Trabalhar Hoje Com Vídeos Pequenos Ok Foi Nosso Vídeo Para Hoje Beijo No Coração De Todos E Até O Nosso Próximo Vídeo Se Deus Quiver Tchau